Salve pessoal aqui é o nosso amigo Gamer e hoje estou dizendo para vocês o ultimo vídeo do canal isso que vocês querem ver, eu vou ser o ultimo vídeo do canal porque os do inicio do canal já sabem que este canal foi criado a partir do canal a conta do meu pai então o nome da conta do meu pai também mudou com o nome do canal então isso está a gerar alguns problemas então eu há alguns dias criei um novo canal, dois novos, vou deixar o link deles na descrição que eu vou passar a gravar vídeos lá e não neste ok, espero que todos passem para lá, não quero perder ninguém e que ninguém pare de me ver só porque eu mudei de coisa nem nada ou porque não sabia portanto vejam este vídeo até ao fim que eu vou dizer mais coisas então no meu novo canal tem dois, um deles é com um amigo meu que é basicamente um canal secundário e o outro vai ser o meu inicial que é o MGUYYT a entrar com o nosso amigo, o nosso amigo Gamer, eu sou o Iago Namiema, eu sou quem vocês conhecem mas só com um canal diferente espero que gostem do novo canal, gostem de tudo, a qualidade está melhor, já está editado já aprendi a editar no computador portanto não há problemas, não vou deixar séries a meio como deixei no outro mas vai haver vídeos só em vinho de semana porque a semana não posso, os meus pais não me deixam a semana então é isto, espero que gostaram, lembrando que os links vão estar na descrição, então tchau tchau